Mas todo mundo que conhecia a ideia do Faxina Boa falava, você precisa ter uma empresa de prestação de serviço de limpeza. E eu pensava, ai meu Deus, será? E eu não tinha toda essa confiança de que era isso que eu queria. Por outro lado, eu tinha uma demanda de trabalho muito maior do que eu podia dar conta. E recebia muita mensagem de pessoas precisando de trabalho sem ter acesso aos clientes. Então, depois de um tempo, eu realmente resolvi aprender um pouco sobre como estruturar uma empresa e fazer. E criei a intermediação de mão de obra com o Faxina Boa. Foi passando o tempo, eu percebi que o que eu estava fazendo e que estava me deixando tão feliz não estava rolando mais. Porque eu parei de produzir os conteúdos para as redes sociais. Eu comecei a cuidar de pagamentos, a atender clientes, a cuidar da agenda das profissionais e conferir com os clientes. Aí eu falei, meu Deus, eu estou virando a burocrata, não estou mais fazendo o que eu gosto. E foi um processo difícil e foi bem libertador quando depois de um ano eu falei, não, não quero mais fazer isso. Eu encaminhei cada cliente para cada pessoa que trabalhava comigo. Eu falei, podem ir, sejam felizes. Eu ainda fazia as Faxinas enquanto isso. A Faxina foi a última coisa que eu parei porque foi muito difícil abandonar. E depois, com o tempo, eu fiquei dividida entre a produção de conteúdo para as redes e as minhas próprias Faxinas. Até que esse ano só é que eu tive que decidir, enfim, não fazer mais as Faxinas para trabalhar só com a produção de conteúdo. Então hoje, majoritariamente, o Faxina Boa é uma empresa de produção de conteúdo. Eu faço palestras e faço curadoria, faço workshops, presto consultoria para marcas para estruturar comportamento de cliente, trabalhar com empresas que fazem prestação de serviço, trabalhar a autoestima dos colaboradores. Eu faço um trabalho totalmente diferente, mas que é dentro daquilo que eu gosto, que é a comunicação, que é falar com pessoas, que é mudar a cabeça das pessoas. Então hoje, o Faxina Boa, enquanto empresa de produção de conteúdo, é uma coisa que está me deixando super feliz. E aí, gostou desse trecho? Então acesse o link na descrição e escute ao bate-papo completo. Te espero por lá. E aí, gostou desse trecho?